Você está em dúvida se é de um kit porta pronta que precisa? Então fica comigo que eu vou responder sua pergunta. Nós sabemos que escolher porta nem sempre é uma decisão fácil, tendo que ser levado em consideração muitos aspectos, como, por exemplo, a medida dos vãos para a instalação. Falando nisso, aqui na descrição desse vídeo terá o link para você saber mais sobre isso. Além do vão para a instalação da porta, há outras características que precisam ser levadas em consideração. Então, por exemplo, qual o lado de abertura da sua porta, qual a situação que a sua porta será instalada, se é por uma área externa ou interna, e também qual o tipo, se você quer uma porta de correr, camarão, pivotante ou giro, dentre outras portas que a Pormade lhe oferece. Tendo em vista a quantidade de opções à sua escolha, muitas das vezes ficamos perdidos e não sabemos por qual optar. Por isso, no vídeo de hoje, irei lhe mostrar alguns diferenciais do kit porta-pronta Pormade e quero te auxiliar nessa escolha qual é o melhor modelo de porta para a sua obra. A gente sabe que o tempo em uma obra é um fator crucial. Nem nós, muito menos vocês, gostamos de esperar por isso. A primeira diferença que pode ser notada é que o kit chega pronto para a instalação em sua obra, ou seja, ele vai acabado para você, o que reduz significativamente o tempo de sua obra. Não sendo necessário aquele processo demorado e desgastante das portas convencionais, de você comprar as partes e ter que montá-las em obra. O que nos leva ao nosso outro diferencial, a fácil e rápida instalação. Como dito anteriormente, a instalação das portas convencionais já não atende mais a nossa demanda, que exige agilidade na execução da obra, já que além de dar um trabalhão, muitas das vezes não fica do jeito que nós esperamos. Nosso kit não necessita do processo arcaico, montagem de caixilhos, entalhes de cabeceira e utilização de pregos, pois a fixação é através da espuma expansiva. Só encaixar no vão, aplicar de forma rápida e prática. E que nas mãos de um instalador homologado e recomendado por nós, pode levar até 20 minutos. Tirando todo aquele processo penoso das portas convencionais com batente chumbado na sua obra. E falando em batentes, os nossos são fabricados em PVC UD. Um material com inúmeros atributos. Entre eles está o fato de serem à prova d'água, anti-cupins e não propagarem chamas. Não deixando de lado, é claro, o conforto acústico para o seu ambiente. Então é uma notícia boa saber que o kit PORMAD é instalado junto a uma borracha amortecedora, que suaviza as batidas bruscas, inibe a passagem de luminosidade de um cômodo para o outro, traz uma atenuação acústica e até mesmo um conforto térmico em seu ambiente. Neste vídeo nós listamos apenas alguns dos diferenciais que você encontra em nosso kit porta-pronta. Porém eu sei que muitas dúvidas ainda restam em sua cabeça, por isso nós deixamos aqui para você assistir uma playlist completa com todos os nossos diferenciais em detalhes, para assim você decidir e poder nos levar para a sua casa. Gostou de nosso vídeo? Então já se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder as próximas novidades. Até a próxima!